Ok, vídeo rápido e objetivo, tá? Saindo do mapa de Dragon Age. E algumas coisas que eu queria apontar, tá? Esse jogo, ao contrário de outros, ele é muito simples você sair dos limites do jogo. Eu não vou apontar pontos específicos que você consegue sair do mapa, mas é bem interessante você entender um pouco da mecânica do cavalo do jogo, tá? Que basicamente é, o jogo existe um limite de área no qual quando você tenta ultrapassar o jogo vai dar respawn em você, né? Você vai voltar com a vida toda cagada pro ponto que você tentou sair. Mas, se você montar um cavalo e ficar insistindo, né? Como aquele ditado, água mole pedra dura, tanto bate até que foda. Chega um momento que o jogo, ele meio que... Possibilitando você fugir dos limites do jogo. E o lugar mais interessante que eu achei é lá no bosque enriçado, né? Onde você consegue encontrar um dragão antes de ser ativado, né? Ele tá dormindo. Mas é um lugar que você não consegue descer, porque justamente o jogo, né? Te spawna pra cima, porque ele tá fora dos limites do mapa. E é até engraçado você tentar interagir com ele, ele tá dormindo, não acontece nada, né? Se você tentar descer do cavalo pra tentar atacar ele, o jogo respawna você pra cima. Então, você não pode sair do cavalo em algumas regiões que você foge do mapa, tá? Você vai se deparar com muita parede visível, é chato pra caramba, tá? E o bosque enriçado foi a área que eu achei mais interessante de exploração. É engraçado que toda a área desse jogo que eu consegui explorar fora do mapa é muito esquisito, cara. Tem física em muito lugar, você não vai entender, né? Você vai pra muito longe e tem física. O que me leva pra questão, será que eles tinham planejamento pra áreas maiores, né? Na ideia inicial do jogo, porque não faz sentido ter tanta física, né? Realmente não faz sentido toda essa área ter física. E é uma física boa, não é uma física ruim, onde o chão, ele não fica uniforme com o pé do personagem. Ele até fica, como você tá vendo no vídeo, né? Tipo, o pé do personagem não tá elevado do solo, como em alguns jogos onde você vai pra fora do mapa. Tá bem uniforme, entendeu? A física com o chão. E eu decidi trazer do Dragon Age, uma nova série onde eu vou explorar fora do mapa de algum jogo, sem trainer, tá galera? Sem trainer e sem no clip, sem essas coisas. É tentar usar a própria mecânica do jogo mesmo, os próprios bugs do jogo pra explorar, tá? Porque eu acho isso legal, beleza? Aí também é... Caraca, esqueci o nome dessa área do jogo. Costa da Tempestade, tá? É uma área que eu gosto muito do jogo. É... Toda bugada, você consegue ver aí, toda bugada é engraçada pra caramba. Também é uma área que não tem muito o que explorar. Eu tentei chegar na Ilha do Dragão, porém, mas não tem como o oceano desse jogo é muito esquisito, né? Pelo menos essa área eu não consegui andar por debaixo do oceano. O jogo diz que spawna você pra algum lugar assim que você entra em contato com a água. Beleza? Vídeo rápido. Tem que demorou? Então é isso. Tamo junto. Falou. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti